Música O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas realizou o primeiro prêmio destinado a valorização de profissionais e também estudantes da área. O evento foi alusivo ao Dia do Arquiteto, que é comemorado hoje. 15 de dezembro, Dia do Arquiteto. Foi pensando nesta data que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas realizou um evento nesta escola de idiomas no centro de Manaus. O encontro foi nesta sexta-feira e teve como objetivo apresentar modelos de habitação de interesse social. Esse ano a gente resolveu inovar um pouquinho. A gente quer pegar todo o Estado. Então a gente resolveu fazer um concurso de habitação popular, habitação social, com custo baixo, com tecnologia nova, que eu possa depois, no futuro, oferecer isso às prefeituras. E Manaus tem ganhado espaço nesse segmento, tanto que se tornou modelo para o restante do país. A Prefeitura de Manaus hoje desenvolve a maior política habitacional aqui do município e há quem diga que também do Brasil. O evento também serviu para premiar projetos profissionais e de estudantes de arquitetura e urbanismo. Foi a primeira edição do prêmio. O abrigo São Vicente de Paulo, na Zona Oeste de Manaus, onde vivem mais de 20 idosos, lançou uma campanha para arrecadar doações. O local precisa de reparos e também deve ser ampliado para receber mais idosos. De cara, percebemos a alegria deles. Por aqui, nada de preguiça e nem tristeza. Nesse abrigo da Zona Oeste de Manaus, todo dia tem novidade para ocupar de forma saudável o tempo daqueles que têm muito a ensinar. O abrigo São Vicente de Paulo já existe há 38 anos e é mantido por doações e pelas mensalidades dos idosos. Hoje, 27 pessoas vivem aqui no local e a maioria dos idosos não possui família. Nessa época natalina, onde muitas pessoas aproveitam para ajudar, o abrigo iniciou uma campanha. A ideia surgiu depois de um fake news do bem e as pessoas começaram a procurar o abrigo para levar presentes. O local precisa de reparos. A fiação elétrica deve ser trocada. A meta também é aumentar o espaço para receber mais idosos. Nós estamos esperando a conclusão do nosso projeto, que é um quarto coletivo. Onde vai abrigar os idosos que são de alta complexidade, os cadeirantes, os acamados. Vão ficar nesse quarto coletivo e aí vai sobrar os outros apartamentos para que possam receber mais pessoas. Seu Claudionor, de 83 anos, é uma espécie de líder do abrigo. Ele fala que gosta de viver aqui e conversar com os companheiros. Não tenho mais mulher, meu filho está para lá, já entreguei a casa para ele e eu aqui não falta nada. Aqui os idosos recebem atendimentos médicos e alguns deles precisam de remédios. Uns até com valores altos. Por isso, toda ajuda é bem-vinda. Pode fazer doação através da nossa conta bancária. Também pelo telefone 3625 7569. Fazer também doação em espécie. Nós passamos o recibo, tudo direitinho. Além da ajuda, esses senhores e senhoras também precisam de algo bem especial. Um abraço de carinho, por exemplo, também seria um grande presente para eles. Um abraço é sempre um bom presente. Olha, gente, o tradicional espetáculo Um Sonho de Natal, da Igreja Batista, começou dia 8 desse mês e encerra no dia 24, na véspera de Natal. Nesse momento tem a apresentação. Vamos para lá, ao vivo, falar com Juliano Couto. Juliano, muito boa tarde para você. Esse espetáculo é de emocionar, não é verdade? Olá, Mariana. Boa tarde para você. Realmente é de emocionar, sim. Até porque são mais de duas mil pessoas envolvidas nesse espetáculo, que este ano conta um pouco da história da África, uma forma divertida de contar a história do Natal. E o idealizador disso é o pastor Leandro Caiado, que está aqui ao meu lado. Pastor, a gente sabe que tem muita gente envolvida nesse espetáculo. Tanta coisa acontecendo que a gente não sabe nem para onde olha. Boa tarde. Boa tarde. Realmente, o Sonho de Natal é feito para encantar. E são muitas pessoas no palco ao mesmo tempo, então você tem que ficar ligado. E é assim mesmo. E é um show que encanta e conta a história do Natal. Agora, ao vivo, nós estamos exatamente no momento que o anjo vem trazer a notícia a Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus. É uma das partes mais emocionantes aqui da peça. E Maria, então, recebe a notícia que vai receber o Filho de Deus no seu ventre. E assim, nós contamos a história do Natal de uma forma criativa. Esse espetáculo começou às 5 horas, mas daqui a pouquinho tem outro espetáculo. Exatamente. Sábados e domingos são duas sessões. Às 17 horas e às 20 horas. E segunda a sexta, toda noite, 8 horas. E você é o nosso convidado especial. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Maria, eu vou voltar com você aí no estúdio, já mostrando um pouquinho do espetáculo aqui. Ele será chamado Filho de Deus. E isso acontecerá para que todos saibam que nada é impossível para Deus. Que lindo, né, Juliano? Muito obrigada. Até Juliano Couto ao vivo, mostrando para a gente esse grande espetáculo. E a gente continua falando de coisa boa, porque amanhã é a final do concurso Miss Universo na Tailândia. E aqui no Amazonas a expectativa é muito grande. Sabe por quê? Porque a amazonense Mayra Dias é quem representa o Brasil. E a Miss Brasil Be Emotion 2018 é a Miss Amazonas. Era um sonho antigo. Mayra Benita Alves Dias hoje tem 27 anos de idade, mas tentava ser Miss Amazonas desde os 20. Era igual curumim, só gostava de estar de rua, correndo atrás de... Até de papagaio, corria atrás de pinto, pato, aquela menina só queria estar na água, pulando. Era esse tipo dela. Você imaginaria que ela ia chegar no Miss Universo? Nunca, nem passou pela minha cabeça. Na casa da família, a expectativa é grande. Eu não estou nada calma. Desde que iniciou essa semana do Miss Universo, agora eu não venho dormindo direito. E eu estou muito ansiosa e nervosa ao mesmo tempo. Mayra é jornalista. Começou a carreira de modelo há oito anos. Foi Miss Mundo Amazonas em 2015, Miss Brasil Hispano-Americana em 2016, Miss Amazonas e Miss Brasil este ano. E agora, a amazonense disputa o Miss Universo. Essa semana, ela arrancou aplausos desfilando na Tailândia com um traje típico do Amazonas, confeccionado por um parintinês, que retrata a guerreira indígena transformada em beija-flor. A Mayra é a segunda amazonense a chegar ao Miss Universo, 61 anos depois da pioneira Terezinha Morango, que representou o estado no concurso em 1957 e ficou em segundo lugar. As duas são do interior do estado do Amazonas. A Mayra é natural de Itacoatiara, já a Terezinha, do município de São Paulo de Olivença. A veterana até gravou um vídeo desejando boa sorte aí para a nossa Miss Brasil. Eu gostaria de cumprimentar e desejar muito sucesso a Mayra, a nova Miss Brasil, pelo Amazonas. Fiquei muito orgulhosa e muito contente. E espero que ela faça muito sucesso no Miss Universo. No Largo São Sebastião, centro de Manaus, um telão será montado para receber a torcida da nossa Miss. O concurso será amanhã, a partir das 8 horas da noite, horário de Manaus. Se Mayra for consagrada Miss Universo, ela trará a terceira coroa para o Brasil, depois de 50 anos. E se depender da torcida amazonense... Mayra, estamos com você! Boa sorte do Miss Universo! A gente também está com você, Mayra. Boa sorte! O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e pelo Instagram TV em Tempo online. A todos, muito obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri